Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Mas vou ter que te tirar na mala do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou bravo, eu vou ter que me vencer com essa decepção Genteira na mala do meu, o seu amor de menos Mas o coração é cego quando as contas é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas no vento cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não, namorando ou não É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Luz, Santana, Horizonte O secreto e o robô, rapaz O homem é bomba, o homem é espetacular Eu sei o amor de menos Mas o coração é cego quando as contas é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não 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 Obrigado.